Quem é a Rainha Arasco? É isso aí! Rainha Arasco! Olha que é o número 3! E o prefeito do Joristino! Colocou a faixa! Essa é a beleza que vai representar o Madalena em 2016! Eita aí! Tô sentindo! Faltou o barco! Olha aí! É! Olha a Carolina Tomás Ferreira Aline! Linda, linda, linda! Prefeito, espera aí que eu vou manjar a capa! Vou pegar a Rainha! Vai derramar seu charme na passarela e durante todo o ano de 2016 levando a beleza da Madalena em 2016 pra onde estiver aqui! Vai derramar a rainha! Vai derramar a capa! para a vida de hoje! E aí vai derramar a linda! Para o Brasil! E aí E aí E aí Você E aí 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 Música 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 Música